Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Samy Cosméticos. Realça sua beleza. E Ricardo Proto, cirurgia plástica. No Entre Nós dessa semana, você acompanhará os mitos e verdades sobre a proteção solar. Com doutora Natália Haddad. Uma bela de uma dica. E tem também uma entrevista com o secretário do SAI, falando sobre os projetos que alavancaram a estrutura de Sorocaba. Exatamente. Teremos também a nutricionista, doutora Lucilene Andrade, esclarecendo todos os efeitos do glúten no organismo. Será que emagrece tirar o glúten? É bom ou é ruim? Tudo isso e muito mais aqui no Entre Nós. Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Gente, o Natal chegou, hein, Lilian? Pois é. Olha isso. Poucos dias. Você viu o ano passar, Alex? Não, e se o ano foi ruim, imagina o ano que vem, que tem Copa do Mundo e eleição. Vai ser melhor ainda. Vai ser mais rápido. Alex, temos que pensar positivo. Não, não. O ano vai ser muito melhor. O problema vai ser mais rápido. Mais rápido ainda. Muitos eventos. O país. Quando o carnaval vem. Carnaval agora? Sim. Mas a parte boa, sabe o que é, minha gente? É ter saúde, pra trabalhar. É poder falar, vou tirar dois, três dias pra festa, vou descansar, vou desespansar e vou voltar com tudo ao trabalho. Isso não tem preço que pagar. E o bom de tudo que você pode curtir, o delicioso verão brasileiro. Tomar aquele sol pelas manhãs, hidratar a pele, entendeu? Claro, sempre usando um protetor solar, né? Mas você sabe que em relação a protetor solar, existem ainda muitos mitos. Você sabe disso, né? Com certeza. Muitos mitos, gente. Qual que é a diferença de você usar um protetor? Aquilo que nós perguntamos pra Natália a última vez. E usar um protetor de 50 e de 70. O que que muda? O que que muda? E quem melhor do que a doutora Natália Haddad pra esclarecer todos esses mitos? Minha querida, seja muito bem-vinda mais uma vez. É uma honra muito grande tê-la aqui conosco. Obrigada mais uma vez. É sempre muito bom estar aqui. Vous êtes très chique, madame. Olha como ela está. Linda, linda. Impecável. Eu pensei que não ia sair esse impecável hoje. Eu não ia fazer um impecável porque ela tá... Não, ela é linda de qualquer jeito. No clima do dezembro laranja, né? No clima do dezembro laranja, exatamente. É dezembro laranja mesmo. Que é o mês da conscientização e prevenção do câncer de pele. Então eu falo que eu tô vestindo a causa. Olha que belezinha. Mas também uma profissional exímia como a doutora Natália Haddad, uma dermatologista renomadíssima aqui em nossa cidade, não seria diferente. Doutora, muitos mitos em cima do protetor solar? Demais. Demais. A gente sente as dúvidas dos pacientes diariamente. O protetor solar impede o bronzeamento? O protetor solar, dependendo, como a gente falou da última vez, do fator de proteção do PPD, se ele tem algum tipo de pigmentação, ele retarda esse bronzeamento, mas ele não impede. E também depende muito do horário que a pessoa tá exposta ao sol e uma coisa muito importante, a forma como ele é aplicado. Ah, isso é muito importante, Alex. Agora, você quer ver uma coisa que a mulherada se apega muito? Eu tenho certeza que a doutora também vai acabar concordando. Ah, eu preciso usar o protetor solar porque a doutora Natália Haddad diz que eu tenho que usar, mas essa maquiagem que eu tô comprando já vem com filtro solar. O que a senhora me diz sobre isso, doutora? Maquiagem com filtro solar. Substitui, de fato, o próprio filtro? Não, não. A maquiagem, ela tem um protetor solar acoplado de fator 15 até 25, muito baixo pra proteger a nossa pele. O que eu costumo falar pras pacientes? Usar um protetor solar com cor, que aí sim ele tem um fator de proteção mais alto. E se essa paciente deseja estar mais maquiada, como nós, passar o protetor solar e aplicar por cima a maquiagem. Olha a ignorância da gente. Fui na praia com a minha esposa, Eu falei, ela tava com um protetor lá, sei lá, esbroubo, né, caríssimo pra variar, 90, 90, não sei o que é aquela outra proteção. A proteção, o fator? Foi, mas isso aí tem cor de, é marrom, a cor é só calça, né, acho que era. Ela passou no rosto. Sim. Mas é porque a doutora é mais... É porque ele já vem com pigmento, seria isso, doutor? Sei lá, o que é mais. Já vem com pigmento, então além da proteção física, nós temos a proteção química. Então, a proteção química, ele absorve na pele e causa essa proteção, e a física que faz um papel filme. É, isso é bonito de falar, porque o imã é quanto custa, e o imã é barato, como é que faz? Não, mas encontra produtos bem acessíveis. Vamos falar que é verdade, doutora, esses protetores são mais caros, né? Na verdade, nós temos várias faixas de preço, tem protetores nacionais, protetores importados, e eu sempre falo pro paciente que além de aplicar o protetor solar, aplicar mais de uma vez por dia. Não adianta ir comprar o protetor super caro, aplicar pela manhã e não reaplicar. Tem mais uma pergunta. Eu gosto. Gente, agora eu vou tirar as dúvidas. Eu gosto de usar o protetor solar facial, certo? Já tô acostumado, já há um bom tempo. Mas a maioria das pessoas passa no corpo, faz assim na mão, ó. E tá passada. Pegou a sobrinha do rosto. Não, pegou a sobrinha não, tô falando que pega o corporal e passa no rosto. Não é a mesma coisa, doutora. Nós temos os protetores específicos pro rosto, temos específicos pro corpo e temos alguns que a gente consegue usar na face e no corpo. A diferença é, pros protetores faciais, a gente coloca uma textura mais fluida, protetores à base oil free pra não deixar o rosto oleoso. Já no corpo, ele é mais resistente, a gente consegue usar um protetor com um poder mais hidratante. Mas algumas marcas já tem vindo com protetores no meio do caminho que a gente consegue aplicar no rosto e no corpo. Ah, que bacana. Ele já vem mais completo, então é um gasto só, né? Se torna mais viável ainda, isso é bacana. É que o facial, ele tem todo um... Um preparo pra uma pele. Toca veludado, efeito sério, mate. Você já faz, não fica aquela cara engraxada. Isso conta muito. Agora, fazendo uma observação em cima do que a doutora acabou de nos ensinar, a maquiagem com protetor solar é uma coisa. Não é aquela proteção, mas o protetor solar pigmentado que vai te substituir talvez até uma base, esse sim você pode usar. Doutora, a queimadura de sol. A queimadura de sol, ela é incrível, né? Ela chega mancha a pele, causa um monte de problemas ali. Descasca. Descasca, te mancha e tal. Ao longo da vida, ela pode causar um câncer de pele? Não tenha dúvida, ela pode causar sim um câncer de pele. Isso porque na hora que você causa a queimadura solar, nós temos uma renovação celular diária. Todo dia nós estamos renovando as nossas células. E o dano solar, ele acaba deixando essa renovação errônea. Então a multiplicação das células se torna desordenada, nada mais é com o câncer de pele. Então uma orientação é pra quem toma sol e volta todo descascado? Já sabe que aquilo está erradíssimo. Porque você deve ter passado pouco a pouco o protetor solar. Se passou uma vez só durante o dia todo, entrou na água e saiu, o ideal é passar quantas vezes o protetor solar quando você está na praia? Na verdade é uma dúvida muito frequente. Os pacientes chegam, as famílias chegam na praia e todo mundo começa a aplicar o protetor solar. Não, o protetor solar tem que ser aplicado em casa porque o efeito dele começa no mínimo 15 minutos depois. Então deve ser aplicado em casa, 15 minutos antes, com o menor número de roupas possível e depois de chegado à praia, a reaplicação a cada duas horas ou sempre que a pessoa estiver imersa em água, se a pessoa tiver uma transpiração excessiva, reaplicar mais vezes ainda. Ou seja, tem que usar, tem que estar sempre passando, sentir a pele livre dele, passa de novo, não é isso? É uma outra pergunta, vamos aproveitar a consultoria aqui que é de graça pra gente e aí serve pra vocês também. Muitas vezes a esteticista aconselha a gente a passar a fazer a esfoliação antes de tomar sol. Você recomenda a esfoliação pra matar células mortas? Na verdade a esfoliação facial e corporal deve ser feita de uma a duas vezes por semana, pra realmente eliminar células mortas por semana, pra eliminar células mortas. Mas eu não recomendo a pessoa fazer a esfoliação e logo se expor ao sol porque a pele vai estar muito fragilizada. Então tem um bom senso nesse caso. Mas ajuda o bronzeado. Eu pelo menos sempre fiz, vou contar pra você que eu sempre fiz. Porém, eu sempre que permaneceu melhor o meu bronze depois que eu faço a esfoliação. Olha que bacana. Agora doutora, uma pele, ela se bem hidratada, né? Ou um alto bronzeada e ela sofre em menor intensidade os efeitos do sol? Ela bem nutrida, bem hidratada todos os dias, pela manhã, pela noite? Isso é uma verdade. A pele bem nutrida, ela tem um aumento do manto lipídico e com certeza a radiação UVA, UVB tem uma menor penetrância. Mas isso não substitui o uso do fotoprotetor. Exatamente. Porém, ajuda muito também a tratar essa pele, que na realidade eu gosto sempre de dizer, cada vez que a doutora vem, que a pele é o maior órgão do nosso corpo e muita gente não se atenta a isso, né doutora? Não é só uma cobertura, um casaquinho ali. É um órgão. A pele é um órgão. E um fato muito interessante que eu queria salientar é que as pessoas passam protetor no rosto, às vezes no braço, e esquecem de regiões importantes, como a orelha, como o dorso do pé. Verdade, doutora. Nossa, eu já vi jeito queimar o dorso do pé, gente. Verdade. Olha só que observação incrível. Mãos, mãos. Então é muito interessante a gente ver pacientes que veem o câncer de pele, tem uma incidência muito grande na orelha. Porque o paciente aplica o protetor no rosto e esquece da orelha. Principalmente aqueles pacientes que tem pouco cabelo. Ou a gente vê até na parte estética, a paciente vem com a face linda, tudo lindo e a mão toda manchada, com muitas melanoses, com muitos danos solares. Então é muito importante aplicar o protetor até mesmo na palma das mãos. Doutora, eu ouvi um comentário que disse que é importante passar até na axila ou não? Sim. É se você levantar e tomar sol, como é que faz, né? Verdade. Olha isso, gente. Tá vendo? São coisas que a gente não se atenta. Quando você tá falando isso aí, eu tô falando da praia já aqui. Você já tá sentindo o solzinho te queimando? Ah, e traga aquela porção de camarãozinho e de lura pra mim, por favor. E duas cervejas geladas. Eu como sou uma pessoa mais humilde, doutora, por gentileza. O que na praia? Amendoim? Me traz uma porçãozinha. Ovo de codorna? Nossa, você me manda aquela batata então no pote lá de conservas. Doutora Natália, muito obrigado pela tua presença. É sempre um prazer ter você aqui na nossa companhia. Obrigado por essas dicas importantíssimas pro alto verão brasileiro, com a intensidade do sol cada vez mais forte. Cada dia nos instruindo mais e mais. Com certeza, com certeza. E eu só queria salientar o último recado pros nossos pacientes, pros nossos amigos, pros nossos telespectadores. A aplicação do protetor solar. Sempre tá reaplicando dupla camada ou a famosa técnica da colher de chá. Ou seja, uma colher de chá em face e pescoço, uma colher de chá em tórax, uma colher de chá em dorso, uma colher de chá em cada braço e antebraço e duas colheres de chá em cada perna. Então assim, não economizem no protetor solar. Reaplicar sempre. Ter paciência. Não aplicar o protetor de forma rápida. O mar não sai do lugar, né? Com certeza. Certo. Somando todas as colheres de chá, vai dar mais ou menos uma concha inteira. Excelente dica, doutora. A senhora, como sempre, incrível. Mas eu tenho uma pergunta que você vai responder pra mim no próximo programa. Pode deixar. Qual que é a importância da vitamina D pro nosso consumo diário? Pode ser aquelas de gotinha, aplicada e injetável, ou é o melhor do sol. E por falar em beleza, a Lília agora tem uma dica super legal pra vocês. Anota aí. Matizadores Magic Color. Meninas, o Natal tá chegando. Quer cabelo lindo e perfeito? Na Samy Cosméticos, você encontra os matizadores Magic Color. Os queridinhos do Brasil. Tem matizadores pra loiras, morenas, ruivas e a cor do momento, que é o Marsala. Tons para loiras. Os matizadores 3D contêm aminoácidos importantíssimos para a manutenção do seu cabelo. Desamarelando os fios louros ou até mesmo reativando a cor dos fios já coloridos. E você já sabe, Samy Cosméticos é o melhor preço de toda a região. Sem falar do atendimento personalizado, que faz toda a diferença. Samy Cosméticos. A Luminária, por excelência, atende seus clientes de maneira única e exclusiva. Sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade. Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente. Alinhando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Alinhando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Luminária, indispensável. Alinhando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Estamos de volta com mais Entre Nós pra você. E aí, Alex? O assunto agora é um assunto que eu, modéstia à parte, né? Sou viciada. Água. E você? Eu não sou viciado, como tomo água, inclusive, de torneira na minha cidade. E você? Mas, com certeza, eu tomo água de torneira sem sombra de dúvida. Você toma água de torneira aí na sua casa? Sim, mas por que nós tomamos? Porque nós acompanhamos quem está à frente de cuidar da nossa água. E Sorocaba, a nova administração de Sorocaba, vem alavancando com projetos magníficos pra você também ter essa segurança. É ou não é, Alex? Com certeza. E tem projetos grandiosos acabando de ser concluídos com a bacia de contenção que nós temos aqui na região da Washington Luiz, né? Com a rua Manaus também aqui. Tem agora também o ETA, que é a estação de tratamento de água lá da Vitória Regi, que vem trazer quase que uma independência nossa da represa de Itupararanga. Exatamente. Nós, como usuários desta água aí perfeita que está se tornando a cada dia de nossa cidade, podemos falar do assunto porque degustamos dela o tempo todo. 99% de tratamento de esgoto na cidade de Sorocaba. Aham, você sabia que estamos praticamente primeiro do ranking, né? Entre as primeiras do ranking. São poucas cidades do Brasil que tem essa qualidade. Exatamente. Agora, ninguém melhor do que o secretário, pra poder falar sobre isso, o secretário de Recursos Hídricos da cidade de Sorocaba, senhor Ronald. Seja muito bem-vindo, querido. É uma honra tê-lo conosco, viu? Muito obrigado, Lilian, Alex. Bebe água da torneira, meu amigo? Com certeza. Bebo diariamente água da torneira. E eu não tenho dúvida disso. E com muita segurança, viu? Eu não tenho dúvida. Eu sempre tomei e nunca tive problema com água de Sorocaba. É claro que eu não tinha essa ideia, né? Antes de trabalhar no SAI, mas agora já posso afirmar que beber água da torneira de Sorocaba é seguro, não causa nenhum tipo de problema pra saúde. A nossa água é bem tratada, é limpa e a gente tem todo um cuidado no tratamento dela, usando produtos adequados pra que ela seja realmente potável pra toda a população. E olha só, tem muita gente que pode dizer assim, ah, isso é papo de político, de secretário. Nós somos amigos do secretário e é fato o que ele disse. Ele, de fato, consome sim a água da torneira. Agora, Ronald, na sua gestão tem vindo aí, tem previsto, né? Muitas mudanças. Me fala um pouquinho, fala pro pessoal aí de casa as principais mudanças que estão pra acontecer. Sim. Nós viemos assumir agora, no começo do ano, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto e a Secretaria de Recursos Hídricos, depois de uma longa carreira na iniciativa privada. Então, a ideia é implantar algumas boas práticas do ramo privado, né? Com visão de eficiência, rapidez, agilidade, que eu acho que é o que a população espera, né? Dos gestores públicos, essa resposta. Sim. Então, a gente tá iniciando e já iniciou várias obras, várias mudanças internas no SAI e acho que estão tendo boa repercussão na cidade. As pessoas estão gostando, vendo o nosso Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a área de saneamento de Sorocaba em destaque, a nível nacional. E também as obras, né? Estão em andamento. Tem vento em poupa, né? O grande segredo de tudo isso, de uma boa gestão, é a eliminação da perda de água. Como é que tá esse processo pra vocês? Sim, sim. Nós iniciamos em janeiro, agora de 2017, um programa no SAI que não existia, de combate às perdas d'água. Perdas de água tratada. Nós temos as estações de tratamento de água, no qual utilizamos produtos químicos, né? Que custam muito dinheiro pra tratar a água. E também mão de obra desses funcionários do SAI, né? Nós temos hoje cerca de 1.200 funcionários. O programa de perda consiste nisso. Realmente, trazer pro Serviço Autônomo de Água e Esgoto uma eficiência no combate à perda. A perda de água ocorre por vários motivos. Certo. Por exemplo, vazamento é perda de água, né? Ligações clandestinas é perda de água e de receita, né? Então, o SAI tá através da compra de macromedidores, medindo qual é a efetiva captação de água, qual é o efetivo tratamento e depois qual é a distribuição dessa água. Pra gente chegar no nosso volume e verificar, através de pontos da cidade, qual é o local que tem necessidade de colocação, por exemplo, de redutores de pressão. São válvulas que reduzem a pressão na tubulação. Certo. Por exemplo, à noite, o consumo de água é menor. Hoje, por pouco tempo, nós temos a mesma pressão. Daqui a pouco, quando a obra estiver concluída, nós vamos ter uma pressão diminuída à noite. Isso ocasiona o quê? Menor número de vazamentos, portanto, um combate à perda de água. A perda de água é o maior desafio das empresas de saneamento do mundo. Sorocaba deve estar em torno de 40% de perda de água. É um volume muito grande de perda de água. Ainda é muito grande. Ainda é grande. O governo do estado fez uma campanha avassaladora na época da, infelizmente, quando nós tivemos a crise hídrica, que foi violenta até em casa. Ficou até um pouco depressivo, achando que nós íamos ficar sem água na vida, né? E aí, isso, de uma certa forma, reeducou, ou educou, não sei como dizer, o público, o povo sorocabano, em relação ao uso indevido da água? Sim, sim. Acho que o desperdício tem que ser sempre combatido, né? A gente no SAI sempre tem um lema, um slogan nosso lá, que é realmente não use, não desperdice a água, né? Use comedidamente. Se você ver um desperdício, acho que é bom acionar o SAI mesmo, através dos nossos telefones. Ou também a pessoa que está desperdiçando, porque a água é um bem vital para todos nós, né? Nossa, é importantíssimo. E cada vez mais raro em sua situação de recurso natural, né? Exatamente. Então, acho que é muito importante isso para Sorocaba. Nós pretendemos chegar no final da gestão com um número bem reduzido, esses 40%. Que sabe manter a gestão? Ô Lilian, você que é de Votorantim, você sabe que a água nossa vem de lá, né? Da doutora que estoura sempre lá. E aí quando estoura a doutora, o que acontece? Toca resolver problema. Gravíssimo. Você sabe, você acompanha bem, você sabe disso, né? Eu sei. E aí essa ideia nova que o secretário tem para a gente aí, né? Aham. É, as adutoras têm 14 quilômetros de ligação entre a represa de Itupararanga, que fica no município de Votorantim, até a ETA do Cerrado, que é a estação de tratamento de água do Cerrado. Lá a gente recebe e trata 80% da água da cidade. Então o problema não é a represa. A represa tem água em abundância. Tanto que na crise hídrica de 2014, Sorocaba teve um rachonamento, mas não foi tão grave que nem o município de São Paulo, por exemplo. Então a represa é ótima e nós vamos continuar dependendo dela. Porque dela vem a água que está no rio Sorocaba. Compreende? O problema são os 14 quilômetros das adutoras. São três adutoras que percorrem mata atlântica, parte subterrânea, trecho urbano. Então essa adutora que quando tem uma chuva muito grande, deslocamento de pedras... Que causa os percalços aí, não é, secretário? Ainda tem o risco de ser rompida. Sim. Então um passo concreto, e acho que é uma resposta para toda a população que o SAI deu esse ano, foi iniciar a obra de construção da nova estação de tratamento de água do Vitória Regia. que vai captar a água do rio Sorocaba. Portanto, é um passo concreto, não para a independência de Tupararanga. Porque isso nós não vamos ficar independente e nem queremos. E é um bem, não só de outra antiga, de toda a rua. É um passo independente do sistema de adução, que é frágil. Diminuindo esses 14 quilômetros, seria isso, né, secretário? Exatamente. Diminuindo, facilitando. Então a gente está muito esperançoso, trabalhando muito para isso. Uma curiosidade, eu vejo o nego pescando no rio Sorocaba, a gente está despoluído mesmo, ou é quase uma despoluição? Como é que foi? Estamos bem de rio? Estamos, com o rio Sorocaba despoluído. Dá para pescar lá. Olha que delícia! Foi feito um programa, junto ao SAI, a Prefeitura Municipal, que durou praticamente 17 anos, do ano 2000 ao ano 2017. Onde foram construídos várias estações de tratamento de esgoto, instalados vários interceptores às margens do rio Sorocaba, construídos elevatórios de esgoto, que proporcionou que o rio Sorocaba, hoje, a gente dissesse de boca cheia, que está despoluído. Que maravilha! Por isso a fauna, peixes no rio, pessoas pescando. Mais de vida! Eu mesmo naveguei no rio Sorocaba esse ano três vezes e verifiquei que está mesmo despoluído. Olha que bacana! Secretário, dentro do planejamento, há possibilidade de concluir mais uma bacia de contenção? Sim. Nós vamos entregar agora, provavelmente, dia 22 de dezembro, a primeira bacia, que é a bacia da Washington Luiz. Minha lisinha lá. E no mês de maio de 2018... Parabéns pela agilidade. Ficou desde 2012 e agora que vocês terminaram, né? Foi verdade. Porque pelo menos vocês pegaram aí e fizeram a coisa a andar. Logo que eu assumi, no mês de janeiro, tive uma conversa com o prefeito Crespo e combinamos e ele nos solicitou uma agilidade nas obras e a entrega mais rápido possível para a população. Até palmeiras imperiais nós plantamos lá. Que lindo! E a competência deste secretário, com certeza, isso acontecerá. Secretário, uma pequena observação para nós finalizarmos. Infelizmente, aqui rende um leque de assuntos importantíssimos, né? O senhor fez um comentário que eu só gostaria que o senhor finalizasse essa entrevista comentando aí para o pessoal de casa. A sua secretaria, ela é muito importante, que é o saneamento básico da nossa cidade. E auxilia muito na saúde. Sim, sim. E o senhor fez um raciocínio importantíssimo logo aqui no início, né? Sim. Que esse trabalho que o senhor executa, por favor, continue. Reflete diretamente na área da saúde, que é a área que a maior reclamação, o maior índice de problema é a saúde. Até porque é um problema básico, né? É questão vital para as pessoas. Exatamente. Então, existe um dado da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que diz o seguinte, cada um dólar gasto em saneamento causa a economia de quatro dólares em saúde. Então, assim, nós temos uma ligação direta com a saúde, porque saneamento é saúde, é proteção da vida, é qualidade de vida para as pessoas. Já que você está num trabalho quase como gestor, né? Sim. Executivo dentro do SAI, por que não propor para a Prefeitura um projeto de bares em torno do Rio Sorocaba, assim como tem em Piracicaba? É um projeto que vocês podiam soltar para o futuro próximo, a gente ter como cartão postal ali na nossa cidade, hein? Sim, Alex. Pense nisso. É uma coisa para se pensar mesmo. Pense com carinho, secretário. Sim, sim. Como é um peixinho ali na pera do Rio, hein? Essa possibilidade. Quem sabe, né? Muito obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Olha, o que o senhor vai fazer no Réveillon? Você tem uma ideia, né, Lilian? Pois é, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia incrível do que fazer no Réveillon. Primeiramente, vou me despedir do secretário, foi uma honra tê-lo conosco. Isso rende muito assunto. Volte, por favor, porque vai me ter perguntas, com certeza. Um abraço, por não. Obrigado. Agora, quem se tratando de festas de Réveillon envolvendo água, quem vai contar agora é o Alex. Aonde vai ser esse Réveillon maravilhoso mesmo, Alex? Represa dito para Aranca? Conta tudo. Olha, por falar então, Lilian, em represa de Itupararanga, é aqui mesmo que vai acontecer a nossa festa de Réveillon. Já tem preço, R$ 70,00 antecipado até o dia 22. Vou repetir, R$ 70,00 o ingresso antecipado, o primeiro lote para você participar da festa. Presença da banda Maria Madame. Tem DJ que vai tocar até as 8 horas da manhã, porque a festa é até a lua virar sol com Alex Ruivo. Muitas tochas, ambientação, clima de trancoso, Bahia, em Sorocaba, em Votorantim, na represa de Itupararanga, no Carpe Din. Olha, ligue hoje mesmo, manda um WhatsApp nesse número que está aparecendo aí, para você ter mais informações sobre o nosso Réveillon, que vai abalar a cidade de Sorocaba, Votorantim e toda a região, no Carpe Din, dia 31, a partir das 22 horas. E eu, é claro, espero por vocês. Até que a lua vira sol. A Luminária, por excelência, atende seus clientes de maneira única e exclusiva. Sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade. Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente. Aliando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Luminária. Indispensável. Estamos de volta, tem um probleminha no final do ano. Qual? Come demais. Ah, mas essa parte não é problema, isso é solução. Ah, é assim, depois começa a Maria Madalena arrependida na praia. E o que é legal é que às vezes a gente, durante o ano todo, a gente acaba comendo bastante numa festa ou coisa parecida e tal, mas a gente bota na cabeça que é no final do ano que a gente come mais. Você já notou isso? Com certeza. Pois é. Muito. E em relação ao glúten? Você sabe o que é isso? Ah, eu sei que esse negócio aí, esse tal de glúten faz um mal para o ser humano. Será que é verdade? Será que faz mal mesmo? Vamos entender o que realmente faz o glúten no corpo humano? É, porque você sabe que nós dois aqui a gente não pode ficar debatendo. Tem que ser alguém... Claro, nós temos que dar credibilidade no assunto. No assunto, exatamente. Exatamente. E para dar credibilidade a este assunto sobre o glúten, é bom, é ruim, é vilão ou não é, ninguém melhor do que a doutora Lucilene Andrade, nutricionista funcional. Funcional, porque de fato funciona. Seja muito bem-vinda, querida. É uma honra ter ela conosco. Prazer é meu estar aqui com vocês e com todo o público. Sempre muito prazer. Linda, linda, magra. Magra, lindíssima. E cheirosa, porque eu tomo medo aqui, tá maravilhoso aqui. Incrível, incrível. Querida, a gente sabe que tem muita coisa que faz mal para o ser humano, né? A gente vai aprendendo no decorrer do tempo e também estamos percebendo cada vez mais a atenção que o ser humano está dando para a comida. Sim. Falamos em longevidade, em qualidade de vida e ter uma terceiridade mais saudável e tudo depende muito do que se é ingerido ao longo dos anos. A informação tem nos ajudado. No caso do glúten, por exemplo, muitos utilizam a falta de glúten nos alimentos, deixam de utilizar para emagrecer. Mas, independentemente daqueles que não usam para emagrecer, ele faz mal para o ser humano ou não? Nossa, é extremamente complexa essa resposta, né? Porque cada caso é um caso. Se formos falar assim de uma forma geral, primeiro que é glúten, né? Glúten é uma proteína. Todos os alimentos têm proteína, carboidrato, gordura, minerais. Glúten é a proteína do trigo, da cevada, do centeio e da aveia. A aveia, na verdade, não tem glúten propriamente. Ela tem um tipo de proteína que, por exemplo, quando se planta aveia e retira, normalmente se planta trigo. Então, por contaminação cruzada, pode ter. Aí, decorrente da doença celíaca, que é o doente que não pode, de forma alguma, consumir glúten, nem vestígio de glúten. Tem casos de pessoas que têm sensibilidade ao glúten, que se entrar em um ambiente e tiver glúten, porque essa partícula, ela se acumula em portas, no ambiente. Eu tive pacientes que já, de entrar em uma padaria e começar a passar mal. Olha que incrível! Então, aí você pergunta, ok, uma pessoa que tem uma resistência, não só uma resistência, tem um problema, né, de saúde, porque não consegue quebrar de jeito nenhum. Existe todo um sistema aí, funcionando de uma forma diferente da grande maioria das pessoas. Tem umas que são muito mais sensíveis, que a gente chama de alergia mesmo, que é o caso da doença celíaca. O que eu posso notar, então, doutora Lucilene, que o glúten, ele pode, então, pra certa pessoa fazer o bem e, pra certa pessoa, não ser bom. Depende muito de caso a caso, como a doutora iniciou a resposta. Depende muito de caso a caso. Eu, hoje, vejo, assim, as pessoas vão muito nessa onda de moda. Ah, não, fulano emagreceu porque tá sem comer glúten. E não é bem assim. Pra que ele fulano, de repente, ele procurou um profissional, onde foi extremamente orientado pra dieta. Porque quando você tira o glúten de uma dieta dentro de um tratamento, eu sempre falo pro meu paciente, precisa entender por que que tá saindo aquela substância. E que hora ela vai voltar. Correto. Porque a pessoa, ela pode, existe a alergia, a sensibilidade, que eu costumo chamar, que é o excesso de alimento que as pessoas consomem, e isso, a célula acaba ficando sensível àquela substância, no caso do glúten e várias outras proteínas também. Sim. E aí você, tratando esse paciente, retirando essa substância, recuperando a mucosa intestinal através de bons probióticos, colocando antioxidantes que vão fazer toda uma ação dentro desse metabolismo, sistema imunológico, sistema endócrino, toda a parte orgânica. Quando você vai fazendo o trabalho, retirou, aí é a hora de começar a reintroduzir pra que o paciente entenda o quanto aquilo pode ou não fazer mal pra ele. Olha, que perfeito. Aí a pessoa começa a comer consciente, fala, opa, pera aí. Exatamente. Tipo, tudo isso faz mal e... Tem aumentado o número de doenças na celíaca? Tem, tem aumentado, assim, existe um departamento, né, que vê essa parte de doenças. Então, segundo esse departamento, aumentou cerca de, na Europa, de 1998, aproximadamente, 700% até hoje. Nossa, que número. As alergias alimentares, né, e principalmente o glúten. Será por quê, né, na Europa? Agora, doutor, a grande produção. Sim. Mas e outras vezes comem muito pão, essas coisas. Sim, muito, muito. Muita massa. Sim. E como é detectado a doença celíaca? Bom, a doença celíaca, ela, enfim, a partir de vários sintomas. Sim. São solicitados exames bioquímicos, né, junto com o médico, junto com o nutricionista, para ter o diagnóstico de doença celíaca. Aí, feito isso, levantado todos esses sintomas, e os exames, ok, muitas vezes eles fazem até biópsia, né, da parte da mucosa. Correto. A partir disso, aí é feito o tratamento. Só que normalmente, o que eu tenho percebido, no meu consultório vem muitos celíacos que identificou a doença, que tirou o glúten e que continuou doente. Ih. Por quê? Porque ficou no mucosa do intestinal? Exatamente. Primeiro que tem o excesso, ele pode imediatamente, por exemplo, um desconforto bastante... Comum? Comum, né, nessa parte, é a diarreia, né, e dores, e inflamação na região intestinal. Quando o paciente tira, ele melhora esses sintomas. Olha que barra. Só que... Fica um resquício. Fica resquício. E assim, ele passa, muitas vezes, a tirar a proteína glúten, né, que é uma proteína que a gente tá falando aqui, e consome milho, que não tem glúten. Esse paciente ainda está inflamado. Ele tirou o glúten e tirou aquele processo agudo. Isso que é importante passar pelo nutricionista. Exatamente. Quando esse paciente tem uma orientação de um nutricionista funcional, que é o especializado nessa bioquímica, né, aí sim esse paciente consegue ter qualidade de vida. E isso é muito bom. Quando você fala funcional, tá bem agora, a gente brincou no começo, mas tem tudo muito ligado à funcionalidade dos teus órgãos, principalmente do intestino. Exatamente. Porque o intestino é a base da saúde, não é? Sim. É a base da saúde. Agora, doutora, cortar o glúten sem uma orientação médica, jamais, né? Eu diria até que seria um tanto perigoso. Perigoso, né? Porque o que eu vejo assim, o mercado, de forma geral, aproveita a onda, né, dessa história, o modismo, e lança sem glúten. Tararã, sem glúten. Só que é o que eu sempre digo pro pessoal, né, pra todos que estão ouvindo, até pros meus pacientes também. Leia os ingredientes. Lê, conforme você identifica como alimento, logo, é um alimento. Correto. Agora, se você não identifica como códigos, né, de números X, sabor e imitação, né, corante artificial, tudo isso é sintético, tudo que é sintético fica apodrecendo dentro do nosso sistema. E isso não é bacana, né, doutora? Isso não é bacana. Então, assim, não basta tirar glúten e comer todo o resto. Quais os produtos que tem glúten? Desculpa, a gente fica em casa, vai ficar meio perdido. Eu sei que no pão tem. Tem, porque é feito... Na cerveja tem, depende da cerveja, tem. Cerveja, uísque, gin... O uísque. É. Tem o... Acabou de me entristecido. Tudo que for a base de trigo, de cevada, de centeio, e tomar cuidado com a questão da aveia, algumas hoje no mercado, elas são sem glúten, porque elas são produzidas exclusivamente, né, num solo só pra elas. Mas essa questão da obesidade é interessante, porque essas proteínas em excesso, como eu disse, ela inflama o nosso sistema, né? E a obesidade é uma doença inflamatória. Então, quando você tira e desinflama, automaticamente, só que não foi só o glúten, né? Esse paciente, ele começa a desinflamar e perder. Eu tenho pacientes que, enfim, 40 quilos em seis meses. Gente, é absurdo. Precisa tratar com uma excelente nutricionista funcional. Pra isso, nós temos quem? Doutora Lucilene, que é exímia no assunto, uma profissional de primeiro mundo. E da minha amor. Feliz Natal, viu? Feliz Natal, Feliz Natal pra todos em casa. É, pode, podemos comer panetone? Ou só aquele que tem, só aquele... Eu comprei um que tem... Agora sabe o que ela vai te responder? É faça os exames pra eu te avaliar, né? Não, eu comprei aquele zero e integral. Ai, meu Deus. Que amor, doutora. É horrível? Gente, é muito fermento. Pra quem tem muito abdômen, é que cuidado com o fermento. Mas é o seu caso. É o trigo. Alex, você vai ficar triste se continuar nessa pauta. Vai ficar triste. Minha querida, é uma honra tê-la aqui comigo. Vai voltar sempre. Com certeza. Pergunte o que você quiser saber sobre nutrição funcional, de fato. Doutora Lucilene vai estar aqui. Um grande beijo, princesa. Volte sempre. Beijo pra todos. Promete? Com certeza. Pois é. Eu queria comer um panetone. Você comeu? Vai piorar a sua situação. Aproveitando em panetone, aproveitando em eventos, aproveitando em festa, com glúten ou sem glúten. Mas antes, se orientem. Nós temos agora o recadinho que o Alex vai passar pra gente das festas lindíssimas de Cris Celebrar. A gente fala de cenário e fala também de festa, porque tudo é uma celebração. E a Cris Celebrar é especializada em casamentos. Oferece o que é de melhor e mais sofisticado em serviço de wedding planner. Wedding planner é super importante pra planejar o casamento, né? Proporcionando aos noivos toda a segurança que precisa para encontrar a felicidade. Com serviço de consultoria, planejamento de outros eventos também, execução, locação e decoração com vasto acervo próprio. Isso é muito importante, hein? A Cris Celebrar realiza um trabalho personalizado com uma equipe de profissionais qualificada e encarregada de fornecer serviços de decoração, produção do ambiente, no dia do casamento, locação, cenário, entre outros serviços. Deixe a Cris Celebrar eventos e decoração, viver o seu sonho e torná-lo a mais linda e emocionante realidade. Quanta coisa linda, né? Que festa linda. Gente, essa mulher faz uma festa melhor que a outra. Alex, o que é isso que você estava mostrando? Que coisa mais linda. Bom gosto, fala a verdade. Que bom gosto. Cris Celebrar. Agora, final de ano, tanta festa. Será que vão convidar a gente? Não, eu não sei se vão convidar a gente, mas está convidada para a minha festa. Ah, eu sabe? Não, mas na sua, quem me convidou foi sua esposa. Nem precisava ser me convidada, porque eu medo mesmo. Você vai, dia 31, na Réveillon. A gente come, a gente bebe, a gente se diverte, tipo dessas festas maravilhosas que Cris Celebrar está lá sempre ligadinha, porque depois a gente faz o quê? Se mata com as adrianas. Vai emagrecer, né? Exatamente. Aí vem as adrianas, bota a gente para marambar. Nossa, ela está animada. Meu Deus do céu. Aproveitando, dá uma olhadinha o que elas têm para hoje. Vê se sai do balde aí de energético, viu? Olá, pessoal, tudo bem? A aula de hoje é uma aula desafiadora, é o Circuito Funcional. Isso, Adri, nós faremos 5 exercícios durante 30 segundos. No final de cada série, 20 segundos de descanso. E repetiremos ele por 3 vezes. A aula de hoje é uma aula super de perda de peso, gente. Bora lá? Para esse primeiro exercício, nós faremos o polistinelo com salto. Vamos lá, Adri? Isso. Afasta as pernas e salta, coordenando braço e perna ao mesmo tempo. É um movimento de alta perda calórica, tá bom? E movimento corpo no geral. Trabalhando também a sua coordenação motora. Certo? Então vamos lá. Esse exercício nós faremos por 30 segundos de alta intensidade. Nosso segundo exercício será salto cruzado com mãos na cintura. Vamos lá, Adri? Posicione as mãos na cintura. Vamos cruzar as pernas para frente e para trás. Com os joelhos semi-flexionados. Cuidado para não deixar esticadinho, para não machucar o joelho. Prende bem o abdômen. Cuidado com a respiração, ó. Inspira e solta o ar rapidinho, para não ficar com aquela dorzinha do lado chata. Vamos lá? Agora é só aumentar a intensidade. Vamos fazer esse exercício por 30 segundos. Nesse terceiro exercício nós faremos os saltitos no step. É um exercício de alta intensidade. Isso, Adri, vamos começar. Aqui nós faremos por 30 segundos aí na sua casa. Para quem não tem um step, pode usar um degrau para aumentar essa intensidade. Tudo bem? Trabalhando também sua coordenação e aumentando essa perda calórica. Agora, nesse último exercício, nós faremos a prancha puxando as pernas na lateral, tá? Vamos lá. Adriposiciona-se a mão. Forma-se uma prancha, trabalhando bem a região do corpo. E vai puxar os pés bem próximo à sua mão na lateral do teu corpo, tá? Trazendo, assim, um aumento de elevação de frequência cardíaca e uma perda calórica. Para esses exercícios, nós faremos 30 segundos de movimento intenso. Esse treino, galera, foi super intenso e completo. Vale a pena chamar os amigos para fazer junto com você, ficando a aula mais animada, podendo fazer também no seu final de semana. Que tal? Se você perdeu algum detalhe da aula de hoje, acesse nosso site, Facebook ou canal do YouTube. Até mais! Que delícia falar mais uma vez de Cinema Decor by Liliana, minha amiga linda. Cheirosa, maravilhosa, final do ano, dá uma vontade de trocar sofá, cama, tudo que nós merecemos. Papel de parede, renovar a casa. Não, tão bom. Quanta coisa boa que tem lá, né? É, muito legal. Final de ano, casa nova, vai receber pessoas ou então vai mudar de casa. Porque no final do ano as pessoas trocam. Gostam de trocar de carro, comprar casa, renovar a casa. É muito gostoso. É, o bom é que tem gente que tem dinheiro e troca tudo. E tem gente que tem pouco dinheiro e vai para o ambiente, né? Você mexe com papel de parede, tapetes, o que mais? A gente faz a casa toda. Então papel de parede, mesa lateral, mesa de centro, móveis soltos. Sofá, mesa lateral. Fora o projeto de cinema que você faz toda a ambientação, né? Faz praticamente um cinema de shopping dentro de casa, né? Exclusivo. Você tem também a linha Sacaro. Exatamente. E todas as marcas e... Marcas... Multimarcas. De móveis, né? Isso é muito bom. Dá uma consultada antes de fazer a tua compra. Passa na Liliana. Tem boas condições. Bons produtos com custo-benefícios maravilhosos. Para todos os bons. Renovação no final do ano, então. Exatamente. Inclusive com os móveis. Exatamente. Beijo, linda. Seja feliz. A Luminária. A Luminária, por excelência, atende seus clientes de maneira única e exclusiva. Sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade. Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente. Aliando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Luminária. Indispensável. Estamos de volta com assuntos cada vez mais importantes para todos nós. Olha só. Idealizador da frente parlamentar em defesa da Raposo Tavares. Importantíssimo. Trabalha também em prol da família, mobilidade social, saúde, esporte e educação. O deputado Márcio Camargo veio ao Entre Nós para contar tudo sobre os seus projetos futuros. Não é isso, Alex? Com certeza. Prazer em conhecer o deputado. Como vai? Prazer é todo meu. Prazer é estar aqui com você. Muito bom estar aqui com vocês. É uma honra tê-lo conosco, deputado. Sempre é bom debater assuntos que são em prol da sociedade, né? Sempre. Principalmente que são causas justas, né? Eu tava dando uma olhada aqui nessa defesa que você faz, uma lei pra questão do combate do câncer de estômago, que é uma doença silenciosa. O que chamou a atenção pra você colocar isso em pauta na Assembleia? Bom, eu sou amigo do presidente da Associação do Câncer de São Paulo, o doutor Laércio. Ele nos procurou com uns amigos e me contou mais ou menos como é a doença. Essa é a terceira maior causa de morte no país. No Japão é o câncer que mais mata as pessoas, é o câncer do estômago. E nós, homens, não temos o costume de ir ao médico, né? As mulheres vão mais ao médico. Com certeza. E com uma simples endoscopia... Pode ser pré-diagnosticado. E consegue 97% da doença ser estagnada logo no começo. Que maravilha! Então, o doutor me pediu assim, vamos fazer algo pro estado de São Paulo pra gente alertar as pessoas que vão ao médico. A gente tem alguns projetos derivados desse projeto de lei também, que é... Hoje o estado de São Paulo tem os caminhões da mamografia. Não sei se você já teve aqui em Sorocaba. Já, já ouvi falar, já. Ele chega a fazer mil exames no mês. A gente quer também fazer o caminhão da endoscopia. Que ele vá na cidade, alerta os homens. Sensacional. Sensacional isso. Inclusive, deputado, nós temos um VT explicando um pouquinho sobre essa lei. Solta o VT, por gentileza. O câncer é uma das doenças que mais atingem a população. Muitos casos podem ser curados ou até mesmo evitados, mas são fundamentais a prevenção e o diagnóstico precoce. Para isso, o deputado estadual Márcio Camargo é autor do projeto de lei nº 127, barra 2017, que institui 28 de setembro como dia estadual de conscientização e orientação sobre o câncer de estômago. O objetivo principal desse projeto é a conscientização. Fazer com que a sociedade, principalmente nós homens, vá ao médico, faça o exame de endoscopia. Essa doença detectada no início, a chance de cura é 99%. Em outros estados aqui do nosso país, já existe esse projeto de lei. E aqui em São Paulo, nós estamos fazendo justamente para conscientizar. O governo do estado, a Assembleia Legislativa e a população geral unida contra esse grande mal. Segundo estimativas do Inca, por ano, o câncer de estômago atinge mais de 23 mil pessoas. É o quarto mais incidente nos homens, podendo chegar a 12.920 casos. E o sexto nas mulheres, com 7.600 casos. Eu faço votos que dê tudo certo, porque isso vai ser muito benéfico à população. Com certeza. Porque, infelizmente, as pessoas carentes, menos privilegiadas nesse país, nós temos um problema seríssimo, que o país tem o pior sistema de saúde dos últimos tempos. Saúde no Brasil é uma coisa complicada. Não sei como está o nosso estado de São Paulo, mas, no geral, o Brasil tem um quadro péssimo em relação a isso. Deputado, falando ainda de saúde, o deputado acabou de homenagear há pouco tempo o GRAAC, que é a instituição que cuida de crianças e adolescentes com câncer. Fala um pouquinho mais sobre essa homenagem tão bonita. Então, lá na Assembleia Legislativa, nós temos a medalha de honra do Legislativo. É a segunda maior condecoração do estado de São Paulo. A primeira só é dada pelo governador do estado. Então, eu quis homenagear essa entidade, que tem que ser votada em plenário, aprovada pelos deputados. Essa homenagem não é uma simples homenagem. Exatamente. E nós conhecemos o GRAAC, essa instituição que já trata há muitos anos. Conheci toda a história do GRAAC, que ela cuida de crianças e jovens com câncer. É uma coisa maravilhosa. São muitos voluntários. Acho que eles têm mais de 700 voluntários hoje. É uma instituição que não tinha sido homenageada ainda na Casa de Leis. Então, eu fiz essa homenagem justamente para levar. Nós temos também a TV Assembleia. Foi transmitido isso para o estado de São Paulo. E para levar ao conhecimento das pessoas. Já falei logo depois de ser agraciado com essa medalha. Várias pessoas começaram a ajudar mais o GRAAC também. Então, é uma instituição muito boa. Os hospitais de primeiro mundo lá. Cirurgias que 10 anos atrás eram feitas nos Estados Unidos. São feitas aqui no GRAAC, em São Paulo. Então, a gente está muito contente de poder homenageá-los. Sim, é um trabalho lindo, Alex. E ainda mais porque acaba incentivando, não é isso, deputado? Exato. As pessoas virem a se tornar mais voluntários ainda, se unirem. E essa homenagem acaba sendo, acaba vindo, né? Até mesmo para você como voluntário. Nós temos uma grande dificuldade morando aqui no interior, que quando a gente pega Raposo Tavares para ir para São Paulo, a gente pensa 10 vezes. E não é porque nós chegamos até São Roque, até São Roque, Mairim, que a gente vai bem. Mas quando chega ali próximo de Cotia, meu amigo, é de chorar, hein? Aquela região para absolutamente, eu não sei como as pessoas que moram na região, da qual o senhor foi muito bem votado, inclusive, né? Que o senhor tem um trabalho de defesa lá da Raposo Tavares. Como é que vai conseguir fazer com que essa malha viária se torne viável, de fato, e transitável? Porque praticamente está sendo... Quanto tempo leva no áudio de trânsito de Cotia até São Paulo, que tem o quê? 20 quilômetros? 20 quilômetros. Bom, chega a demorar mais de duas horas. Você está louco. Meu Deus, em 20 quilômetros? Em 20 quilômetros. Eu fui eleito basicamente pela rodovia Raposo Tavares, saindo de São Paulo, tive 10 mil votos na capital, passando a minha cidade, tive quase 30 mil votos. Vagem Grande, São Roque, Mairim e Alumínio. Daí eu montei a frente parlamentar em defesa da rodovia Raposo Tavares, principalmente nesse trecho. Tem outra frente, que é de Ourinhos para lá, que já vai ser duplicada, é um colega nosso, o Ricardo Madalena, outro deputado. Lá eu sou vice-presidente e ele é vice-presidente aqui. E aí a gente constatou muitas coisas erradas. Eu fiz cinco audiências públicas, eu fiz na cidade de Mairim, de São Roque, de Vargem Grande, Cotia, associação comercial ali no Butantan, em São Paulo, e fui ouvindo a população. Eu ajudei o governo do estado, porque eu também sou governo, a ouvir a população mais próxima, o que é uma contramão numa rodovia. São coisas pequenas e simples. E nós já conseguimos a duplicação de São Roque a Mairim, que o governador está para ser inaugurado agora. Já está pronto? Já está pronto. Não precisa mais entrar na cidade de São Roque. Como você vem daqui de Mairim, que também não precisa entrar em São Roque. Você passa por fora e já sai por Vargem Grande. Tem uma outra luta, que é de São Roque, a Vargem Grande, a duplicação. De Vargem Grande a Cotia já existe a duplicação. De Cotia e São Paulo existe, mas ali tem que fazer uma terceira ou quarta faixa. Mas eu penso muito ali e nessas audiências que nós fizemos, tivemos N sugestões. Eu até falo para o pessoal da sugestão mesmo. Agora, deputado, o senhor também é um grande defensor da família. E isso é algo que muito nos atrai, que gostamos muito. Fala um pouquinho mais para nós sobre a lei proposta pelo deputado, que incentiva a união da família. É isso? Isso. Essa lei foi a nossa primeira lei aprovada na Assembleia Legislativa, sancionada pelo governador. teve muitas dificuldades para passar essa lei. Me lembro muito bem, na primeira comissão tinham 10 deputados e 3 deputados não queriam aceitar. E eu defini família não como sexo diferente, eu defini onde haja amor, onde haja um lar. Sim. Não falei nada de gênero, nada disso. Falei família, uma família. Como já levou para o outro lado. E aí o pessoal levou para o outro lado. Alegavam o quê, deputado? Alegavam que não existe mais família. Que absurdo. É uma coisa... É uma instituição falida. Exatamente. Falaram isso. Que absurdo, gente. Onde família se tornou uma instituição falida. É um absurdo. E aí, eu não sou evangélico, eu sou católico, mas toda a bancada evangélica da Assembleia votou a favor desse projeto. Nós ganhamos de 7 a 3. Na comissão, ali passam por 3 comissões qualquer projeto de lei, para depois ir para o plenário. E no plenário nós ganhamos muito bem lá, os partidos de esquerda até nem votaram. Mas aí, mas é a sociedade em si. Então, a gente acredita que 70% ainda é a favor da família, né? O que essa lei promove? Exatamente. É o dia de conscientização, de proteção e união da família. A família justamente foi isso, que eles falam que está desgastada, que não existe mais a instituição. Então, a gente promove lá na Assembleia Legislativa, já é o terceiro ano que eu promovo. O último foi, a gente dá um tema, o papel do idoso na construção da família brasileira. Esse ano, nós falamos sobre o idoso. Eu levei na Assembleia Legislativa mais de mil idosos da região. Foi um dia para a gente passar gostoso, com a família mesmo. Então, teve aula de zumba de manhã, teve café da manhã, teve palestras de todos os pontos. Ah, agradabilíssimo. Evangelicos, padres, aí vai todo mundo, não tem religião, nada. E no final, ainda teve o que eles gostam muito, nós gostamos, comer, teve um belo almoço lá para eles, e uma dança lá com o pessoal, eles adoraram. Então, todo ano a gente leva uma temática relacionada à família, em maio, todo mês de maio. Que bacana, automaticamente o deputado une a família, traz a família inteira para esse evento. Exatamente. Mas o senhor sabe, deputado, que a honra é saber que temos um deputado como o senhor, que está de fato à frente do trabalho, que está executando, que está lutando aí pelos seus eleitores e também até os que não são eleitores, porque o retorno vem para todos. É uma honra muito grande tê-lo conosco. Eu acho que temos N perguntas aqui, porque é muito trabalho que um deputado faz, representante aí do nosso Estado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Sucesso lá, hein? Obrigado. Bom Natal para vocês também e bom Ano Novo. Obrigada. Olha, o nosso programa vai acabar agora. Puxa vida, né? Acabou, acabou. Bom, eu como política, você sabe que eu adoro. Você gosta, você está toda empolgada. Você também quase ganhou. Você é suplente, Vontanantina. Sim. Você está suplente. Eu estou suplente, sim. Viu? Mas não dá para você ligar para a diretora e pedir para a gente estender mais uns 40 minutos do programa. Faz isso, Alex. Você tem moral. Mais 40 minutos. Está liberado aqui. A gente manda aqui. Ah, eu adoro. Vamos lá. Vamos voltar ao assunto. Então, deputado, então, o que a gente estava dizendo. Meus queridos, um grande beijo. É sempre uma honra tê-lo conosco aqui, ligadinho. Muito obrigado pela sua companhia, por nos deixar. Está aí, ó, coladinho com você dentro da sua casa. Um beijo e continue nos assistindo pelas redes sociais. Nos acompanhe. É sempre um prazer ter você assinante na nossa companhia. Voltamos toda semana com novidades aqui, né? Toda semana. Ah, e a propósito, um beijo para todas as cidades da região que nos seguem. Está passando aqui, está vendo? Olha o tanto de cidade, gente. Olha quanta cidade maravilhosa. Está vendo? Muita coisa, legal. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, fomos. Você assistiu o programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema, decora e sacara. Seja diferente, seja exclusivo. Samy Cosméticos, realça a sua beleza. E Ricardo Proto, cirurgia plástica.